Pronto, galerinha. Na África Ocidental, os instrumentos tradicionais é o cora, aquele que está na apresentação do capítulo. Esse instrumento tem 21 cordas e emite um som semelhante ao de uma harpa, porque ele tem o formato, ele lembra a harpa. Isso, pelas cordas, isso aí. O cora é o instrumento típico dos griots, mestres contadores de histórias que preservam a tradição oral em países como Mali, Gambia, Senegal e Guiné-Bissau. O cora é usado em celebrações como casamentos, aniversários e festas populares. Atualmente, é cada vez maior o número de tocadores de cora que se apresentam na África e em outros continentes. Viu, como a gente falou, é o instrumento que está na primeira página lá no capítulo. Próxima página. em Zimbábue, no sul da África, um dos instrumentos tradicionais é a imbira. Eu acho que é imbira. Ela consiste em uma placa de madeira, olha como é que ela é feita aí, com várias lâminas de metal que emite som quando vibram. Esse instrumento é tocado com os dedos, principalmente os polegares e os indicadores. Assim como o imbira, existem outros instrumentos idiofônicos que emite o som pela vibração do metal. Por isso que eles se chamam idiofônicos. Entre eles, a kalimba, o lik... Acho que é o lik em bem. E o Kisange? E o Kisange? Olha aí o beira do lado, como falou ali, tocado pelos dedos. E aí tem a música contemporânea. Existem atualmente as músicas dos dias atuais. Diferentes estilos de músicas africanas, entre eles a afrobeat e o afropop. Uma das principais características desse estilo é a mistura da música tradicional africana com instrumentos e ritmos estrangeiros. Então, eles pegam a música africana que eles têm e misturam com o ritmo lá usando os instrumentos estrangeiros. Olha aí, duas situações. Está vendo? E na próxima página a gente podia falar um pouquinho também. A música africana teve muita influência na música brasileira, principalmente com relação ao ritmo. Aos poucos, a partir dessas misturas, surgiram várias formas de expressão que se tornaram tipicamente brasileiras. No Brasil, um dos gêneros musicais que nasceu dessas influências é o samba. É, é verdade. A música africana trouxe também outros cantos e danças. Além do samba, a influência negra na cultura musical brasileira vai do maracatu à congada. Olha aí nossos dois grandes artistas, Jorge Benjó e Dona Ivone Lara. Próxima página. E o negócio de matemática da medida? Já, já, na hora da atividade que eu vou passar, eu vou pedir... Você está muito preocupada, tem o... Não, não sei. É que eu estou com medo de perder. Na hora da atividade, eu fazia isso ano passado. Na hora da atividade, eu peço para mostrar, tá bom? Não sei, você pode ficar um pouquinho? Instrumentos musicais africanos no Brasil. Alexandre, lê para ti esse pedaço aqui. Gente, peraí, rapidinho. Muitos africanos foram forçados a vir para o Brasil na condição de escravizados entre o século XVI e... Não acredito que... Ah, é para falar o número, tia? É claro. Como é que a gente fala romano XVI? Os séculos XVI e XIX. Durante todo... Eu não sabia que era para falar o número, tia. A gente não fala XVI nunca. Durante todo o cruel período da escravidão, eles lutaram para conseguir preservar e preservar suas tradições culturais. Desse modo, a música tradicional africana, assim como diversos instrumentos musicais, influenciaram e formaram a cultura brasileira. Entre esses instrumentos estão os tambores, as marindas, os xilofones, além dos agogóis... Agogóis. Agogóis. Diversos tipos de chocalhos e berambu. Ok. Arthur, você pode ler o que está dando a ser vivendo valores aí, por favor? A cultura brasileira é virada à luz pela sua vida, a uma profissão. A cultura brasileira é... Muito bem. Vamos lá. Olha aí. Está vendo, gente? Várias pessoas de diferentes raças e diferentes instrumentos, né? Utilizando aí... Diretamente utilizando a nossa cultura africana aí. De uma certa forma, direta ou indiretamente. Na próxima página, gente, é um experimento que eu não vou, assim, obrigar vocês a fazer. Então, até por causa do material. Mas quem quiser mostrar para o responsável, quiser fazer, pode fazer. Tá bom? A tia não vai cobrar isso de vocês. Ok? Na mesma forma aqui, ó. Esse aqui é muito mais fácil, né, gente? Uma lata, enfeitar a lata. A gente pode até marcar onde vocês trazerem essa latinha enfeitada aí para a gente. Vamos lá? Aqui, ó. Quero que vocês me apresentem esse aqui. A apresentação. Não. Eu estou botando bem distante os dias. Já reparou? 17, 29, 20, 21, 22, 23, 9. 16 é pesquisa, né? 23, 23, que responsabilidade? É. 23 do 9. Eu quero a apresentação desse tamborzinho. E aí vocês podem decorar ele. O que? Se vocês quiserem. Oi. Pode apresentar antes? Não, só no dia que eu vou pedir. Ah, tá. Botem no livro aí que eu vou querer a apresentação. Aqui está enfeitado de uma maneira, mas vocês usem a criatividade e enfeite do jeito que vocês quiserem. Tá? Apresentação dia 23. Bom, galerinha, hoje a gente termina aí um capítulo, mais um capítulo do nosso livro de arte, falando sobre música africana. foi rápido. Isso. Na verdade, sempre é rápido esse livrinho, né? E aí, 23 do 9. Vocês viram que em vários momentos de geografia, hoje nós falamos da floresta amazônica, né? Inclusive, nós vimos um vídeo sobre a floresta amazônica, lembra? Floresta amazônica. Presta atenção, sim. Gente, calhou, assim, coincidiu, a gente está falando de floresta amazônica, e dia 5, agora, ser o dia nacional da preservação, dia da preservação da floresta amazônica. Dia 5 de setembro. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Isso. Dia 5 de setembro. Ah, isso aqui, ó. Dia da Amazônia. Dia da Amazônia, tá? Você está vendo? Dia 5, dia da Amazônia. E a gente falou muito sobre a Amazônia hoje, o que está acontecendo com a Amazônia, o que a alteração, né? As pessoas, os seres humanos, estão fazendo para destruir a nossa Amazônia, e a gente precisa preservar. Então, vocês vão fazer um cartaz para mim agora, no papel ofício. Quando eu falo cartaz, é um cartaz, assim, do tamanho do papel ofício. Não é aquele desenho pequenininho, na folha grandora, não. Um cartaz para a gente orientar, alertar as pessoas que devemos preservar o dia da Amazônia. A Amazônia, tá? Não, a Amazônia. Porque dia 5 de setembro é o dia da Amazônia. Você acabei de mostrar onde você estava. Não, é domingo. Olha aí, dia da Amazônia, dia 5 de setembro. Então, a gente vai fazendo um papel, um cartaz, chamando a atenção das pessoas, alertando as pessoas, conscientizando que a gente precisa preservar a Amazônia, ok? O pessoal remoto vai me apresentar esse desenho. O pessoal presencial, além de me apresentar, eu vou botar nas paredes aqui da sala para alertar a turma da manhã, as pessoas da escola, que a gente... É. É o que você quer a classe. Ô, tia. É o que você quer a classe. É o que você quer a classe da Amazônia, né? Mas o desenho, você tem que fazer um título grande, preserva a Amazônia. Preserve, entendeu? Cuide da Amazônia. Não, sabe por quê? Você tem dois trabalhos pela frente para você ver. Acho bonito o cartaz deitado, né? Já descartar. Eu quero um desenho grande. Pode botar como? Preserve a Amazônia e a Amazônia. Sabe que a Amazônia é vegetação, animais, né? Não é só arara. Tem a vegetação também, as plantas. Bom, mas deitado é melhor. Cartaz de deitado é melhor. Gente, não é possível. Olha lá, árvore. Olha a arara aí, olha. Pode fazer. Olha, isso tudo é Amazônia, gente. Olha que lindo. Mas eu não estou apresentando. Espera aí, vou botar para vocês. É muito egoísmo, né? Vou botar só para eles aqui. Tadinho, meus amores. Já chegou aí? Eu não estou apresentando nada não. Fiz uma pesquisa para ver. E eu vou tirar já. O que é isso aí, Miguel Veira? Está tudo bem? Olha, gente. Vou tirar para vocês verem. Dia da Amazônia. Não. Não. Nada de... Tá. Ah, tá bom. Eu peço uma coisa que vocês fazem hoje. Aqui, olha. Preserve a Amazônia. Todos pela Amazônia. Né? Alguma coisa para conscientizar as pessoas que a gente precisa preservar a Amazônia. Amazônia, preservar é preciso. Olha que legal a frase. Preserve. Somos Amazônia. Olha aí que legal. Mas podem também botar a data. 5 de setembro, né? Para as pessoas saberem que a gente está fazendo um trabalho. Exatamente. Manuel, você é muito inteligente. Tudo o que eu penso, você... Parabéns. Sem se intrometer na minha vida, nas minhas coisas, ele consegue tranquilamente fazer, falar o que tem que fazer. O Miguel, o Vieira, eu quero ver o desenho, hein? Preguiça é essa que eu estou vendo aí, Miguel. Que desenho? O desenho que eu acabei de explicar. Esses aí que você está apresentando, tem que escolher. É da Amazônia. Preserve a Amazônia. É para desenhar esses aí que você está apresentando? É, eu vou fazer agora. Preserve? Com essa, né, Miguel? Você é tão inteligente, Miguel. E aí? Eu vou fazer agora. 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 Obrigado. 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 Desmatar e você vai salvar a vida dos animais. Como é que você vai preservar ou desmatar? Ih, eu coloquei. O desmatamento que está acabando com ele? Você está pedindo para preservar o desmatamento? Oxe, eu coloquei pare, só que aí na minha mente veio preservar aí. Ah, garoto. Pronto, pare de desmatar e você vai salvar a vida dos animais. Perfeito. Gostei. Tia Tatiana, como é que está ficando o meu desenho? Eu desenhei uma árvore com um textinho e aqui eu desenhei o que não foi para não prejudicar. Ó, quando a gente faz o cartaz, o título é com letras maiores, grandes, tá? Oi, mãe. É. Ó, tia, minha árvore vai ser meio torta para parecer uma árvore realista, tá? Ah, meu Deus. Porque as árvores do desenho, elas sempre são muito retinhas assim. Calma, tia, tá ficando bom, tá ficando bom. Eu sei, confio em vocês. Olha que lindo isso. Olha e vê aqui, você fazia festa com esse desenho. Perfeito. Tem que ser grande assim. Perfeito. Tem que ser grande assim. Como é que vai aparecer o cartaz com uma espiguinha de milho dessa? Eu acerto ele. Tá bom. Não tô enxergando. Cartaz tem que enxergar. Pequenininho, né? Cartaz, gente, geralmente, ó, é grande. Ó lá. Ó lá. Ó lá, Tietê. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Oi, Tati. Oi, meu amor. Aí embaixo eu botei assim, não queime, se quiser ver a nossa riqueza cultural assim. Aí eu desenho uma árvore sem as folhas, só os gatos. Ah, mas faz um desenho bonito, hein? Aqui, tia. É que eu ainda tô pintando. Aham. Ah, então tá bom. Aí eu desenho uma árvore de planta e eu botei assim na frente. Não desmata, você tá tirando vidas de animais. Muito bem. Vidas e seres vivos, né? E também de plantações. Isso. Mais um pouquinho grande. Mostra o seu ator pra ele. Eu não falei que ficou, meu amor. Desculpa, tia. De que, gente? É que o meu vizinho aqui, tia, ele gosta de ouvir um canto bem alto, sabe? Ele não tá escutando aqui, não. Ainda bem. O Hugo deve estar escutando. Tá se achando DJ aí do teu lado. DJ Hugo. MC Uguinho. MC Uguinho. MC Uguinho. Perfeito. Perfeito. Miguel, você já começou a fazer o desenho? Mas eu já te mostrei vários exemplos, né? E aí, Rian e Miguel de Freitas, como estão aí? Estão quietinhos que a gente nem percebe que vocês estão fazendo desenho. Igual o Luiz, né, Luiz? Estão quietinhos que a gente nem percebe. Ó, parou, hein? Tchau, eu estou fazendo árvores bem grandes. Eu estou fazendo árvores bem grandes. Isso, cartaz é isso. Imagens grandes, títulos grandes, frases grandes. Para chamar atenção. Não desenho qualquer um, cartaz. Eu não vou deixar na imagem, não, tá, Manu? Porque eu tenho que dar atenção a eles aqui também. Você vai pintar? Você vai pintar o lápis? Que aí, de repente, aparece um pouquinho maior, né? Agora sim, tá bonito. Eu tenho um aluninho de mãe, quando passa a blusa que faz, ele tem aquela régua com as letras, já pronto. Isso, essa daí. Ele adora. Hoje a gente fez o quê? Mostrando os sentimentos. Aqui, eu terminei. Vai faltar a pintar. Isso, então pinta aí, eu quero ver, Miguelzinho. Ah, legal. Miguel, o que é você, Miguel? Terminei. Ah, todo dia, ano passado na minha aula, eu tinha que ficar com ele até o final, que ele queria me mostrar ou quem estava jogando no joguinho, ou o Lorde que foca pro cachorrinho dele. Oh, oh, oh. Hoje a gente fez, todo dia era uma novidade. Já tá? Oi, amor, eu ficava. Será que ele estava jogando no videogame? Não, 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 não. Vai mesmo. Diga, Hugo. Eu terminei. Quero ver. Pode ver. Não desmate. Você está tirando... Vida de animais. Vida de animais. Mas ela está tirando, não é tá, não. Eu botei que tá. Mas não tem, aí está. E cadê os desenhos? Desses cartazes aí. Aqui, eu desenhei essa árvore. Eu desenhei o rio aqui atrás. E agora... Só isso? Não, ainda vou botar fruta ainda. Não, ainda vou botar fruta ainda. Galerinha, a aula terminou aqui. Beijo pra vocês. Tinha, vou botar o meu. Rapidinho. Tinha, tá pintado? Deixa eu mostrar o meu. Tinha, precisa estar todo pensado pra te mandar? Tinha, deixa eu mostrar o meu. Tinha, precisa estar pintado? Tinha, deixa eu mostrar o meu.